Música Fala Moloids, Cibla na área, estou aqui com a Chapeuzinho Vermelho Oi E ai viciados, beleza? Que é o Lorde Chapeuzinho Vermelho Estamos aqui hoje jogando Diablo 3 Exatamente E vamos... Onde a gente já está? Ah, já estamos no Leoric No Rei Esqueleto E vai ter que detonar esse safadanho A gente estava gravando de porta em porta Mas agora a gente não vai precisar mais A gente finalmente achou ele Matamos alguns gazebos ali atrás E agora é a vez dele Exatamente E lembrando que essa é a versão gratuita Nós estamos jogando a versão gratuita do Diablo E eu recomendo Recomendamos Capaz da gente acabar comprando esse jogo Porque, puta Fiquei com vontade de zerar, cara É muito foda esse jogo Nossa, Leoric! A versão gratuita a gente só pode vir até ele Depois de mexer com ele já era Cutuca ou não? Eu vou cutucar, peraí Nossa, por que você tem essas garras? Tão grandes Por que essa boca é tão grande? É pra te comer, chapéuzinho Bom, deixa eu chamar meus colegas E venha o cachorrinho 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 Ai É, você acha que você é foda, é? Segura Cachorrinho me ajuda, cachorrinho Cuidado pra não morrer, hein, homem É, ele só vem em mim, ó É, porque eu sou foda É por causa do chapéu É por causa do chapéu Vai, maldito Cara, eu tô muito de boa, velho Não é... Olha, essa bruxa que eu tô aqui Ela é muito forte, cara O bom desses aqui que a gente pegou É que a gente pode atacar a distância Sim Puta, achei que ele ia ser muito mais difícil, cara Na moral Cara, é sério Eu tinha um preconceito muito grande Com... Com RPGs Caralho, mataram meus cachorrinhos Nossa, são novos cachorrinhos Olha ele aqui, safadão Ele tá fugindo Ele tá pra cima de você Ele tá quase morrendo Que mole Cadê ele? Cadê ele morrendo? Matou, morreu Olha lá Agora acabou o jogo E pra continuar Temos que comprar Como a gente ainda não vai comprar Porque... Não temos... Caraca, eu só tenho dois cachorros, cara O Tico e o Teco É, nosso... Nosso Diablo é a Starter Edition Vai, vai Traz outro cachorrinho E o final É aqui O final dessa versão É aqui Esperamos que você Jogue esse jogo Vamos voltar pra cidade Pra ver como é que tá Bom, agora não tem Nada pra fazer Cara, eu tenho aranhas Eu tenho... O que que tem pra cá? Ah não, ali já foi Não tem saída daqui É pra cá Não é? Bom Não tem pra onde ir Tem que usar o portal O portal portátil É isso aí, pessoal Zeramos esse jogo Olha, tem uma casa nova Pra entrar aqui Primeira parte Olha lá No que entra nessa casa Ah, ganhei um item Ah, ganhei um item Oh, caramba Acho que é um pouco melhor Umas paradinhas aqui Que a gente ficava ganhando O que que é isso? Ganhei um item raro, cara Pô, raro? Melhor que Ah, que ridículo, velho Eu tô de sainha rosa Ah, tem um livro aqui Ah, tem um livro aqui Você não viu? Bom Ah, é a casa da Léa Isso aqui É Bom, vou finalizando o vídeo por aqui Não tem mais nada pra fazer no jogo É um videozinho curto mesmo Só pra gente Mostrar que o Que o jogo é legal Em breve uma continuação, né? É, a gente Vamos ver se a gente compra Vamos ver o preço Se tiver caro, barato Ô gente Ó, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês Ahn Eu vou falar que esse camponês aqui Safado Você se acha a grande heroína Que vai salvar todo mundo, não é? Você será devorada pelos mortos Todos os mortos Você viu? Ele fala em português, cara Isso é muito legal O jogo é totalmente português E, tipo assim Se ele estiver falando com a mulher Ele vai falar heroína Se estiver falando com o homem Ele vai falar herói E é português do Brasil, hein, galera Esse cara que é safado Não é nada de... Eu vou tentar vir aqui Pra mostrar um pouco De batalha Vou ver se tem algum monstro Perdido por aqui Deve ter alguns aqui Bom, meu vídeo fica por aqui Se você gostou Clique em gostei Se você realmente Adorou Clique em favorito Beleza? Pra ajudar na divulgação aí do canal Bom, acredito também Que não vai ter mais nak A gente já detonou essa parte toda Para de me interromper É isso aí Não, vou terminar os vídeos junto com você É, você falou que ia fazer não sei o que lá Ah, não, aqui ó Acabei de achar uns combates Mas meu cachorro comer os bichinhos Bom, é isso aí Até mais Falou Valeu O link do download do jogo Gratuito Vai estar na descrição Não deixe de acessar lá Nossa página no face Que é o Motherfucker Também vai estar na descrição De ambos os vídeos Do Lorde E do meu canal Se quiser Se possível Se inscreva no canal Do pessoal do grupo Que é o Django O Lorde O Sivla O Jason E outros que vão aparecer aí Se juntando a nós É Acho que o Gustavo E mais alguns Não vou lembrar o nome de todo mundo É Me perdoem se ficarem bravos É isso aí Tem mais alguma coisa pra acrescentar Lorde Não Seco Ah sim Se você quiser jogar esse Baixar esse jogo aí O link vai estar aqui na descrição Puta, já falei isso Quase três vezes Já falou? Ah, chapéuzinho vermelho Bom Lorde desligando Falou Tchau Isso aí Falou Valeu Tchau